É chão carneiro, é chão carneiro Se mete até com quem não vale o tempo inteiro Presta atenção na confusão A vida é bem melhor com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro Não perde um truque e sempre dá um passo certeiro Quem vai querer ser o primeiro A vir e encontrar com chão carneiro A vir também vai vir com chão carneiro É chão carneiro, é chão carneiro É chão carneiro É chão carneiro É chão carneiro Ah, hum, hum, hum. Hum... Hum... Oh... Ah... Ah... Oh... Ah... Uh... Em... Ugh... Uh... Ah... Which one? Bee... Bee... Oh... Hey... Oh... Hey... Hey... Ah! 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 Uh-oh. Tch! Ah! 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 Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah Ah Ah, eu vou... Muy bom! Tchau, tchau. Tchau, tchau.